Quem pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus renovar, se prepare, se prepare, se prepare. Ele já ouviu seu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar, ele mesmo fez, é real sua presença aqui neste lugar. E quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora, e quando ele chega, a situação muda na mesma hora. E quando ele chega, ele já chegou aqui, quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora, quem pediu pra ser curado. Se prepare, se prepare, se prepare. Ele veio, porque ele veio, ele veio, saltando pelos mãos, ele veio, sinta ele aí, ele veio, trazendo a sua vitória, ele veio, eu já posso sentir. Ele veio, levante as suas mãos, você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Aleluia, ele já chegou, ele já chegou, ele está aí, fazendo milagre na sua vida. Glória a Jesus. E quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. E quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora, e quando ele chega, ele já chegou aqui, quem pediu pra ser renovado. Seja renovado agora, quem pediu pra ser transformado. Se prepare, se prepare, porque ele veio, ele veio, saltando pelos mãos, ele veio, sinta ele aí. Ele veio, trazendo a vitória, ele veio, eu já posso sentir, ele veio, saltando pelos mãos, ele veio, sinta ele aí. Ele veio, trazendo a vitória, ele veio, levante as suas mãos. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado, você está sendo tocado, você está sendo renovado. Sinta ele aí, você está sendo batizado, sinta ele aí, irmão. Sinta ele aqui, sinta ele aí, porque ele veio, sinta ele aqui, eu sinto ele aí, porque ele veio. Receba a cura, receba o milagre, receba o milagre, receba o milagre. Receba a libertação, receba o milagre, receba o milagre, receba o milagre.